. 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 Não, foi duas ratinhas. Tinha alguém no carro com o senhor? Tinha, a menina tava comigo, mas tá tudo tranquilo, tudo certo. Alguém machucou? Não, machucou ninguém, não. Ah, tá. Então o senhor tardizinho, que carro que é aquele ali? Tá, um assaveiro. Tá, que pegou fogo, né? Pegou fogo, destruiu. Eu tô na perca mesmo, doutor. É, perca total, doutor. É, é. Eu tô no prejuízo. Aí o senhor tava vindo pra distância, tinha que ir te morto, bateu ali, bateu no meio-fim ali. É, bateu ali, bateu no meio-fim ali. Ah, tá. Como é que é o nome do senhor? Adelino Honorato Santos Neto. O senhor trabalha onde? Eu sou aposentado. Nasceu qual cidade? Timóteo. Então tá. Aí o senhor tava vindo dali e tal, bateu o seu bebê hoje, né? Foi um acidente que aconteceu comigo. Com relação ao acidente que aconteceu aqui agora, você tava no carro com o rapaz ali? Sim. Ah, e o que aconteceu? Você viu que ele tinha bebido? Olha, pelo estado dele, parecia que ele tinha bebido. E você bebeu junto com ele? Não, não. Ele me pegou lá em cima, eu tava sem usar nada. E ele tava te levando pra onde? Nós já íamos pro motel. É? Aí chegou ali, ele bateu ali no meio-fim? É, chegou ali, parece que ele se controlou, não sei o que ela arrumou, que ele foi e virou no meio-fim. Você já o conhecia? Não, não. Você nunca tinha visto ele? Nunca vi. Não chegou o bebê junto com ele, não? Não, não. Como é que é o seu nome? Meu... Camila. Tá, e o seu nome de nascença? Rogério. Ah, pois é, o Camila. Então você tava no carro junto com ele, você viu na hora que ele bateu ali, caiu? Sim. E o carro topotou e pegou fogo? Sim. Você tava no carro e se machucou? Não, não. Tchau.